belezas aqui oficial começando mais um vídeo pra vocês hoje eu vou trazer um vídeo legal pra você beleza um vídeo bem da hora topzera mentira ó então esse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês vou mostrar meu celular como é que ele tá beleza mostrar meu celular que eu gravo o vídeo mostrar que eu faço gameplay que eu jogo free fai mostrar que eu tenho um facebook mostrar mostrar que tem tudo no celular que eu gravo tudo edito meus vídeos tudo beleza em resumo mostrar o celular completo pra vocês então eu peço que no começo desse vídeo deixa o like manda sugestão de vídeo que eu tô mandando sem sugestão para vídeo mas eu tô fazendo um vídeo legal pra você então aqui nos comentários beleza vai que zã insano pra fortalecer mano eu e eu comprei um bicicleta também quem não sabe quem assistiu o vídeo anterior assista que essa bicicleta aqui e então mostrar pra vocês também galera aqui eu vou trabalhar com essa bicicleta aqui eu vou comprar um novo celular pra mim é que esse que eu vou mostrar agora já não tá dando muito efeito então bora para o vídeo sem enrolação deixe o like ativo sininho e se inscreva para o youtube mandar sempre notificar sempre meus vídeos pra vocês eu vou contar o detalhe dele o que não pega o que pega beleza então vamos para o vídeo e roda a vinheta editor bora aqui bora tem vida não vai ser assim mesmo bora tá aqui ó mostrar pra vocês aqui olha aqui ó pega ele aqui com cuidado ó vou explicar pra você aqui com esse meu celular não me enzoem beleza não tirem onda de mim ó olha eu gravando lá esse é meu celular dá um zoom eu quero dar um período ó ele vai levar essas queda aqui ó ele é um j2 ó mano essa tá travando muito ó tá se abrindo para aqui por lado quando eu falo que tá se abrindo vocês acham que é mentira que eu botei até essa fita aqui ó para segurar ele beleza ali eu tô ali é o salário do meu irmão que eu tô gravando aqui ó ó então tá quebrado aqui também ó quebrado no pernambuco aqui também essa rachada aqui ó tudo aqui e mano eu preciso de um celular novo porque para editar vídeo é complicado mostrar para vocês como é que tá agora daqui a pouco ó mostra para vocês tá todo quebrado galera todo quebrado aqui celular parece que se for um rato que voeu ele olha o celular olha o jeito que tá a condição dele caralho meu celular então esse celular que eu uso para fazer coisa tudo ó a mulherzinha dele que me ajuda muito esse celular aqui galera basicamente ó também ó ele me ajuda em tudo beleza ele pega as coisas dele aqui normal ó tá vendo pega tudo normalzinho aqui ó mas aí tem vez que fica travando esse celular assim mesmo esse celular aqui tá com problema dele mano as coisas dele beleza eu só tenho a agradecer a deus por eu tenho esse celular aqui para gravar meus vídeos para fazer tudo né principalmente no youtube eu preciso muito então galera um jeito de uma forma vocês me ajudar muito mano é vocês deixando um likezinho para mim beleza que não custa nada se você se inscrever também mano vai me ajudar de coração chama galera para vir para o canal mano eu tô muito triste porque sei lá que eu sei que não vai durar muito porque sei lá aqui ó eu tô gravando o celular mesmo esse celular aqui tá com problema dele só essa parte aqui como já para vocês já tá se abrindo também para dentro ó ó tá aí não tá aí tá se abrindo e sei lá ó então mano tem trincado tem tudo aí fica travando a tela quando eu tô jogando principalmente para gravar flipar que ele não tá muito bom mas é isso aí a gente não pode não pode desistir né que tem muita gente nem sei lá bem e eu sei de eu sei de onde eu vim por isso que eu ainda agradeço a deus por ter esse eu sei de onde eu vim eu comecei a gravar a vitrine do canal com um celular forte um celular que tem que a imagem muito ruim então mano só tenho agradecer a deus por esse trabalho para gravar meus vídeos gravar todo eu vou explicar a vocês o que vocês tem que fazer aqui no vídeo tá pra vocês galera ó tem uma mensagem aqui no youtube, WhatsApp, a hora que eu tô gravando no vídeo principalmente vai sair umas 5 horas esse vídeo aqui vou entrar pra vocês aqui e mostrar aqui então galera vamos se inscrever aqui no canal ó que é a página do meu canal vocês deixam likezão no vídeo beleza clica em gostei provavelmente não vai tá assim vocês vai fazer isso aqui ó tá assim vocês vai fazer o que você vai vir aqui ó clica no like que vai me ajudar muito beleza galera vai me ajudar de coração muito mesmo não falamos um pouco para vocês desse celular outra coisa é o brilho dele galera que se eu aumentar muito o brilho dele ele vai começar a esquentar aí quando tá nos 40% dele eu tento desligar por isso que ele carrega muito as horas então pra fazer live é complicado fazer tá ligado por ele então em vez que ele esquenta muito eu vou tentar carregar não é isso aí mostrar pra vocês aqui eu tô com medo até de sair com ele lá eita pra gente sair eita pra gente ter cuidado aqui galera porque tá arriscado tá quebrado tá muito quebrado aqui pronto tirei deixa eu colocar aqui então ó tem esse buraco buraco aqui também que o som fica até meio ruim que o falhão deixa eu mostrar pra vocês agora a parte daqui ó parte de trás dele ele desligou deixa eu ver não desligou não vou mostrar pra vocês aqui a capinha do celular ó como vocês estão vendo e aqui a bateria dele ó vocês podem mostrar aqui pode acho que pode não tem nada a ver não ó tá com isso aqui eu mostro a realidade tá ligado eu não sou eu não quero ser o que eu não sou o que eu sou o que eu sou o que eu sou e é isso aí mesmo aqui a cordeira a parte da bateria até tá até que tá nova né não tá que eu preserve também eu limpo aqui direto ó se não ficar muito sujo eu limpo aqui limpo tudo aqui ó limpo isso tudo e deixei o celular mais limpo beleza ó só fica mais limpo pra mostrar pra vocês direito então provavelmente esse é meu celular resumo de tudo gravido com celular muito obrigado por assistir até aqui o vídeo eu agradeço de coração beleza galera então o vídeo foi isso mano só pra mostrar pra vocês que muitos pra isso aqui muitos acham que eu gravo celular com celulazão bonzão então mostrei pra vocês qual celular que eu gravo um j2 e é isso aí muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui ó olha lá o bonitão lá ó muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui que Deus abençoe cada um de vocês deixa eu colocar aqui de novo tem que ficar colocando isso aqui direto pra ele não ter problema de sair isso aqui deixa eu colocar aqui colocar aqui por aqui então muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui valeu de coração deixa o joinha mano pra me ajudar muito beleza se Deus quiser não conseguir comprar outro celular tem que ter fé em Deus beleza a gente vai conseguir realizar nossos sonhos aqui é moda aqui é moda a câmera que eu não posso tem que tomar cuidado deixa eu colocar aqui direito deu certo muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui se você assiste até o final Deus abençoe beleza obrigadão é nóis valeu